No vídeo de hoje, eu vou jogar Octogedon, o jogo do polvo cabeçudo. Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a Octogedon, o jogo do polvo mutante que tá loucão, velho. Nossa, caramba! Ele tá na peixaria, o cara capturou ele e tá cortando os tentáculos dele. E ele ficou puto da vida, mano. Ficou pistolaço e já pensou em destruir a estátua da liberdade. Ele saiu loucão, conseguiu escapar e tá em mundo aberto, pronto pra destruir o mundo. Mano, use os botões direito e esquerdo para rotacionar. Mano, este é meu polvo mutante. E beleza, eu preciso ir destruindo tudo que eu vejo pela frente com os meus tentáculos gigantescos. Os dois tentáculos que restaram porque o cara, o cara do peixe, cortou todos os outros tentáculos. Mano, então eu não posso ser atingido. Caraca, o que é isso? São submarinos? Ah, eu tô indo em direção a Nova York. Olha só, cara. Por quê? Porque eu quero destruir a estátua da liberdade. Uma grande onda de inimigos está vindo. Então agora o negócio ficou louco. Mas até agora eu só sei controlar o meu polvo cabeçudo, mutante, girando ele, mano. Eu só sei girar ele. E agora? Caraca, velho, o negócio é... não é tão fácil não, mano. Que isso? E... e... só dá pra eu ficar no meio. O que aconteceu? Ganhei uma garra de caranguejo. Mas agora o negócio vai ficar louco. Então antes de eu continuar, já vamos adicionar aqui o meu novo tentáculo. Ah, dá pra pegar garra de caranguejo ou garra de cobra. Ó, a garra de caranguejo tem um dano maior. Eu consigo pegar uma de cobra agora? Consigo, mano. Agora o negócio vai ser louco. Agora eu tenho uma garra de caranguejo e uma garra de cobra. Estou indo em direção a Nova York. Então já deixa o like e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Porque olha isso, a minha cobra atira gosmas, velho. E agora o negócio vai ficar louco. E agora, maluco, eu vou morrer. Calma, não é tão fácil não. Cara, eu acho que era melhor se eu tivesse pegado só a cobra, mano. A cobra é muito melhor. Essa garra não presta, mano. Uma grande onda de inimigos está vindo. Mas eu não entendi porque a garra... parece que ela não presta, ó. Ó, se o inimigo está vindo em minha direção, não adianta usar ela, cara. Ela é bem ruim mesmo. Vou perder! Ô, louco, cara. Estou decepcionado com a garra de caranguejo. Ela não é tão boa assim. Só sei que agora eu consegui um pacote cheio de conchas. Tá, eu tenho 200 de dinheiro e eu posso tunar o meu polvo mutante. Vou colocar mais um tentáculo, isso daí. E vou colocar outra cobra. Beleza. Eu estou me preparando porque logo, logo eu chego em Nova York. Bora lá. Vamos ver o polvo cabeçudo. E se eu ficar girando assim? Será que é melhor, mano? Deixa eu ver. Ah, é pior. É bem pior, mano. Ô, louco, cara. A cobrinha tira muito pouco. Ó, essa garra de caranguejo é boa. Ela tem o dobro, ó. Que isso, velho. Eu não sei o que é melhor, não. Parece que o tentáculo inicial é melhor. Nossa, eu só tenho uma vida. Lascou. Eu não posso morrer mais nenhuma vez. Olha esse peixão, mano. Bicho, é o chefão. Nossa, o chefão lascou. Joguei é difícil pra caramba, velho. Quero ver eu eliminar esse chefão. Sai fora, peixe gordo. Mano, engraçado que o peixe é maior que o polvo. Vai lá, mano. Nossa, minha vida tá acabando, velho. Eu não posso morrer. Ó, tô explodindo ele. Tô explodindo. Tô pegando o jeito. Não é tão fácil quanto parece. Eu sei que vocês estão pensando. Mano, o abute é ruim. Não consegue jogar. Mas o jogo, cara, não é tão fácil assim. Não é tão fácil quanto parece. É um joguinho complicado. Mas só sei que a vida do peixe tá acabando. Opa. Ai, peixinho. Se lascou, rapaz. Mas o protetor de Nova York foi eliminado. E agora eu ganhei um tentáculo pinguim. Essa é nova, mano. Tentáculo pinguim, cara. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui o ataque do tentáculo. Agora não dá mais pra ver. Cara, eu precisava comprar vida. Eu precisava adicionar tentáculos e comprar vida. Nossa, eu não consigo comprar vida. Vamos assim mesmo. Porque agora eu cheguei na cidade, velho. Olha, ele sai gerando na cidade. Que legal. Ah, agora sim dá pra controlar. Passei em cima do carro da polícia. E lembrando que eu tenho apenas uma vida, cara. Nossa, cara. É difícil. Olha, ganhei outra vida. Legal demais. Destrói esse prédio, rapaz. Mano, eu ainda acho melhor a cobra. Vamos usar o pinguim? O pinguim congela. Que legal, mano. O pinguim congela e diminui a velocidade do inimigo. Calma. Ô, louco. Vamos lá. Ok, Togedon. Bora passar por cima de tudo. Porque eu tô chegando na estátua da liberdade. Mano, é um... Vocês perceberam que são uns... Ô, louco. Ô, louco. Morri. Nossa, lascou, mano. Vou morrer. Ô, louco, velho. E agora? Não, eu morri. Perdi uma vida. Que isso. Que difícil. Que isso, mano. Colocar o tentáculo, cara. Que loucura, velho. Qual que eu pego? Eu prefiro a cobra, mano. A cobra é a melhor. Cara, não consegui passar. Começou, voltou do início. Tô vendo que o negócio não vai ser fácil, cara. No final, veio um monte de... Ó, ó, ó. Pega! Ah, eu tenho que lembrar que eu consigo me mover, velho. Eu tenho que ir pra trás, ó. Ô, ô. Cara, esses aviões com cara de tubarão. Congela, congela, congela tudo. Ó, primeiro eu acho que eu tenho que pegar o pinguim e congelar. Até depois eu posso usar as cobras, né? Eu acho que é isso mesmo. Mano, agora o negócio vai ficar louco. Congela, congela, congela. Congela! Vou perder! Caramba, cara. Vamos logo! Tô quase chegando na Estrada da Liberdade. Vamos logo, rapaz. Aí, boa demais! Vamos lá, cabeçudo! Nossa, tá vindo um monte de inimigo. Ó, essa parte eu não tinha chego ainda. Vamos assim mesmo. Nossa! Congela, 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 congela. Congela, congela. Congela, congela. Congela. Ai! Tem que fugir, tem que fugir. Ó. Ah, assim vai. Olha que legal. Assim o negócio fica louco, mano. Uss! Ô, a galerinha pulando do prédio. Destrói logo, rapaz. Caraca, eu acho que terminou. E consegui uma garra de lagosta. Cara, será que essa garra de lagosta é ruim igual a outra? Ah, não, não tem cobra. Aí, cobra. Cobra é melhor. Nossa, agora é 1.500, mano. 1.500 pra comprar um tentáculo. E 500 pra pegar a garra de lagosta. E tô avançando pela cidade. Encontro da estátua da liberdade. O problema é que eu tenho pouca vida. Nossa, olha um caminhão com bomba atômica. Nossa. Calma, calma. Congela, rapaz. Congela e acaba com ele. Ó, que potentão. Ô, louco, potentão demais. Vamos, 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 vamos. Destrói, destrói, destrói. Congela, congela. Ah, não, eu perdi. E agora, mano? Caraca, agora eu vou começar de novo? Dá pra eu trocar? Coloca nessa. Aí, moleque, troquei. Acho que agora vai ficar melhor, hein? Vamos testar. Nossa, olha o tamanho da garra de lagosta, velho. Pegou, vamos ver. Nossa. Nossa, a garra de lagosta é muito boa, mano. Eu acho que eu tô sentindo que agora eu vou mitar. Eu tô sentindo que o cabeçudo vai conseguir mitar agora, mano. Vamos testar? Ó. O problema é que rápido mesmo são as cobras, velho. Vamos lá, vamos rapidão, porque é a minha última vida. Eu só tenho essa vida pra chegar na estátua da liberdade. Só mais essa vida, mano. Vamos lá. Eu tenho que me despertar, eu tenho que ficar indo de um lado pro outro. Vamos lá, cara. Caraca, tá vindo um monte de inimigo. Um monte de inimigo. Aqui é a hora que eu perdi. Então eu preciso ser muito rápido, mano. Ó, eu preciso ser muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rapidão. Vai, destrói tudo, velho. Vou conseguir, vou conseguir. Vamos lá, vou passar rápido. Consegui. Eu acho que agora eu cheguei na estátua da liberdade. Ganhei um monte de concha. Foi lá. Mano. Ah, eu não ganho dinheiro nunca. Só tenho 175. O que eu faço? Tá bom assim, né? Três cobras. Tá perfeito. Mano, tá perfeito pra enfrentar a estátua da liberdade. Galera, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Ovo cabeçudo. Ovo cabeçudo. Oh, nossa. Mano, e agora? Ovo cabeçudo é a nossa palavra secreta. Mano. Caraca, é difícil. É difícil pra caramba, mano. Sorte que ele é lento. Sorte que esse aviãozão grande é lento, mano. Por quê? Boa. Vamos lá, vamos lá. Que o negócio é louco. O jogo não é nada fácil. Vamos voltar um pouquinho. Boa. Boa. Caraca, essa garra é muito forte, cara. A garra da lagosta é a melhor arma que existe. Perigo. Eu acho que veio o chefão. The Butcher. Nossa, é o chefão. E agora? E agora, mano? Nossa, e agora, mano? Pô, louco, velho. Nossa, como que eu faço pra destruir esse chefão? Mano, não entendi como que faz pra destruir o chefão. Perrou. Aí, acabei a garra. Rápido, sai, sai, sai. Eu vou usar a garra, mano. Quer ver? Ó, rapidão. Olha lá, ó. Dois. E corre, corre, corre. A minha garra é muito boa, mano. Caraca, eu não consigo usar a garra da lagosta. Vai, usa, usa. Usa. Ai, foge. Vai, foge, 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 foge. Tô pegando o jeito, mano. Ah, não acredito nisso. Morri. Ah, não. Ai, socorro. Caraca, tá ficando muito difícil, mano. Nossa, ferrou, mano. Vai, morde. Mais uma mordida, mais uma mordida. Agora foi. Por favor, por favor, por favor. Caraca, que difícil, mano. Agora foi, agora foi. Rapidão. Vou conseguir, vou conseguir. Eu acho que eu consegui, mano. Eu acho que eu consegui destruir o chefão. Cara, eu fiquei até perdido. Ah, não. Não chegou até o final ainda. Cheguei na sala da liberdade. E, mano, vamos destruir ela. Rápido, 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 rápido. Estátua da liberdade destruída com sucesso. E apareceu um ovo. O que é esse ovo, mano? Spike the Puffer Fishing. Ganhei um peixe? Será que agora eu vou ter um peixe amigo? Ué, agora não é um peixe, ô, louco. Que loucura. O que eu preciso fazer aqui que eu não entendi? Olha! Aperte o botão direito e esquerdo junto para dar uma inchadona. Ah, agora eu tenho que pegar aqui. Ah, cara, é a fase especial. Bora lá. Ah, eu não consigo usar o Puffer ainda? Louco, quanto que eu consigo usar esse Puffer? Vamos pegando aqui, ó. Fase bônus. Boa demais. Tem que pegar o máximo de conchas possíveis. Agora eu já consigo pegar o Puffer. Ó. C-70 e ganhei o braço da abelha. Galera, cheguei no final de provavelmente da primeira fase. E agora eu consegui o braço da abelha e consigo adicionar mais um tentáculo. Seguinte, deixem muitos likes no vídeo para eu continuar com esse joguinho muito massa do polvo cabeçudo mutante. Olha isso, dá para colocar o Puffer Fish também? Que legal. Mano, vai ser demais. Nem sei como que vai ser, mas vai ser muito massa. Galera, muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.